E saiba aquela emoção Que acelera o coração e arrepia o corpo inteiro Arrepia o corpo inteiro E saiba aquela sensação Os pés não tocam o chão e tudo sai fora do eixo Tudo sai fora do eixo Não, não dá pra explicar Tanta coisa pra falar Que eu me perco Não, não dá pra imaginar Viver sem o seu olhar Eu não consigo E saiba que eu sou meio louco Sou louco fã desse teu jeito Saiba que eu sou meio doido Sou doido pra te dar um beijo Saiba que eu te amo tanto E se tiver outras idas Vou te amar de novo e de novo e de novo